tanto fisicamente na questão de intensidade, então guardo o Paeiro para um segundo tempo. Gol sai mais para o fim do jogo, jogo tenso, já naquele momento o Vasco sofreu. Davidson é na categoria, lindo lance na linha de fundo, cruzamento, tentativa do Pita, tirando o Gary Medel. No meio, Paulinho fica pedindo. Contra o Internacional em São Januário, esse é Gary Medel. Trabalhando com Zé Gabriel, de novo Medel. Trabalhando a experiência do chileno Gary Medel. Acorda a torcida do Vasco em Cuiabá. Agenda 41, tentativa com Davidson para em Medel. Se vendo no aplicativo, né? Peraí, peraí que eu quero me ver aqui. Me filma mais um pouquinho. Mais um pouquinho para dar tempo que eu me via. Tempo de jogo, a resenha continua com aquela famosa mãozinha na frente para que não haja leitura labial. E para Shades de cabeça para trás, Medel. Michael. Pita, ajeita de cabeça. Medel com Davidson. Pita olhou para ele e falou, vem Cafu. Com esses 37, vem você. Achou uma saída. Achou o Clayson. E aí na experiência. É a sétima mais vazada do campeonato, com 42 gols sofridos. Técnica de tranquilidade, de capricho. Não dá para colocar a culpa no calor. Até praticamente o último lance do jogo. Gary Medel. Já o Cuiabá vende uma vitória. Porque o Léo Jardim acaba sendo mais exigido. Você acaba correndo mais riscos. E o Vasco tem mais conforto quando tem mais... Pedindo lá. Gary Medel virou lateral direito. Devolução para o chileno. Lá vem Medel. O ano, Medel na ultrapassagem. Na linha de fundo, beleza de bola. Dimitri Pae na cavadinha. Alex! Tem distribuição na esquerda. Fim do jogo com o Davidson, tocando de primeira para o Clayson. Medel. Zé Gabriel para longe. Na entrada da grande área, Davidson. Wellington Silva. Sobra fica com o Medel. Fica com o Vasco. E ajudou hoje o Vasco num resultado extremamente importante nessa luta contra o rebaixamento. Qual o tamanho do peso dessa vitória hoje fora de casa? Fim do jogo com o Vasco num resultado extremamente importante nessa luta contra o rebaixamento. Fim do jogo com o Vasco num resultado extremamente importante nessa luta contra o rebaixamento.